Ó, vou fazer pra você o teste agora, tá sentindo dor, eu tava sentindo dor nas minhas varizes, eu comecei a usar a pulseirinha dele, passei pro Praguinha, Praguinha vai usar esses 3 dias, segunda-feira ele me devolve. É isso mesmo, é 3 dias usando. Boa tarde, Eli, e hoje estamos aqui novamente pra trazer pra você que tá sentindo algum tipo de dor, que tá tomando algum tipo de medicamento diariamente, foi dormir ontem sentindo muita dor, acordou hoje sentindo dor, faça um teste, entre em contato com a gente no nosso 0800 e conheça sobre a Manta Médica. É um produto que ele vai te trazer um benefício em relação a pessoas que tem alguma inflamação, que sente algum tipo de dor. Aonde há inflamação, há dor. Aonde tem inflamação, há continuamente dores no local. Pessoas que sofrem de artrite, de artrose, inflamações em articulações, eu não sei se você sabe disso, Eli, mas o nosso corpo tem 400 articulações. É isso mesmo, 400 articulações. Se uma articulação dessa inflamar, tiver um desgaste, a dor é insuportável. Você não consegue trabalhar normalmente, caminhar normalmente. Se tiver alguma inflamação, algum desgaste na sua coluna, a nossa coluna, ali, são 33 vértebras e 22 discos separadores. Você imagina se um disco desse está gasto, está inflamado, a dor é insuportável. Eu sei o que é isso. Então, o nosso foco, o nosso objetivo aqui não é te vender nada. É que você conheça sobre a Manta. Você vai ligar no nosso 0800. É totalmente gratuito até a ligação. Você vai agendar um atendimento totalmente grátis. Você não paga nada pelo agendamento. No melhor dia, no melhor horário, no melhor dia que você puder. O dia que tiver você, seu esposo, sua esposa, a sua mãe, a vizinha, quem você achar melhor. E vai agendar e vai um de nossos terapeutas lá, Eli, apresentar para ele. Vai fazer a sessão, vai usar o produto sem pagar absolutamente nada. A gente está vendo aqui nas imagens mais ou menos como é que funciona ela. São 7 centímetros, né? Que é colocada lá. E é o seguinte, costume dizer o que ele diz aqui. Você vai comprovar para poder fazer. Você vai ligar 0800 034 34 34, vai chamar eles lá, eles vão mostrar o produto. Você gostou, você faz. Se não gostou, muito obrigado. Não precisa adquirir absolutamente nada. O nosso intuito, para você ter uma, para você ver a credibilidade da empresa, é a única empresa do mundo que primeiro você testa para depois adquirir o produto. Então ligue, conheça, prestações a partir de R$ 89, cabe dentro do seu bolso. Pode ficar tranquilo aqui, cara. 0800 034 34 34, liga lá, na pior das hipóteses, você vai receber uma sessão. Se não gostar, não faz, mas eu tenho certeza que você vai comprovar o que é bom. Obrigado, Luiz. É isso mesmo, obrigado. Tem um controle, você vai aprender tudo bonitinho lá. Vai retirar suas dores. Não paga para eles irem aí. Você vai comprovar para poder fazer. Ó, a Paraíba tem...